Olá, meus amigos, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje, apresento para vocês a colônia Roanoke, que desapareceu sem deixar vestígios. Sou César, do canal Lenamundi, e a colônia de Roanoke, na ilha de Roanoke, no condado de Der, na atual Carolina do Norte, foram deixados grupos de colonos ali, com o intuito de crescer naquelas paragens. Porém, a colônia inteira desapareceu. Então, vamos conhecer esse intrigante caso, que perdura até os dias de hoje, indo direto aos fatos. A colônia de Roanoke foi um empreendimento financiado e organizado por Sir Walter Hulley, em fins do século XVI, para estabelecer um assentamento inglês permanente na colônia da Virgínia. Entre 1585 e 1587, grupos de colonos foram deixados ali com este intuito, todos os quais ou abandonaram ou desapareceram. O último grupo desapareceu após um período de três anos passado sem suprimentos vindos da Inglaterra, o que levou ao surgimento de um mistério que pendura até os dias de hoje, conhecido como a Colônia Perdida. A principal hipótese é que os colonos foram absorvidos por uma das populações de indígenas locais, embora também possam ter sido massacrados pelos espanhóis ou pelos índios por Ratan. Na manhã do dia 18 de agosto de 1590, um grupo de marinheiros de dois navios ingleses, o Moonlight e o Hopel, subiram de uma praia elenosa para entrar em uma floresta aberta. Os marinheiros haviam desembarcado na ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, e seu líder era John White, governador do domínio norte-americano da Rainha Elizabeth, na Virgínia. White estava tentando encontrar sua filha Eleanor e seu marido Ananias Dare, e de fato qualquer outro colono inglês na ilha. Eleanor e Ananias e sua jovem neta Virginia eram membros da colônia, que havia deixado ali há três anos antes, em 1587. White havia retornado à Inglaterra para receber suprimentos que eram muito necessários naquela época para os colonos, que passaram o inverno em Roanoke. Sua viagem de volta à América foi logo assolada por grandes problemas. Em sua primeira tentativa, seu navio foi capturado por piratas franceses, e ele foi seriamente ferido na luta. Seus esforços também foram frustrados, por uma ordem real de interromper a todos os embarcos por causa de uma ameaça armada. Mesmo quando White conseguiu retornar, em 1590, outro desastre aconteceu no dia anterior à sua busca em Roanoke. Um capitão e vários tripulantes se afogaram em mar agitado, tentando alcançar a ilha de Roanoke, através das perigosas barras e areias dos Outer Banks. No entanto, os marinheiros prosseguiram, remando em torno de Roanoke para ancorar na extremidade norte, onde os colonos haviam vivido. Mas ninguém respondeu à chamada de White. Ninguém estava lá. White descobriu que um novo forte havia sido erguido, mas agora estava abandonado, contendo apenas itens descartados e pesados. Todas as casas do assentamento foram desmontadas e removidas. Nenhum dos 117 membros desta colônia perdida foi localizado. Continua sendo o maior mistério não resolvido das histórias compartilhadas da Inglaterra e da América. O grupo de civis de White não foi a primeira colônia que Halloween enviou à ilha de Roanoke. Depois que seu meu irmão, Sir Humphrey Gilbert, se afogou em uma viagem para a Terra Nova, a rainha Elizabeth transfriu a carta de colonização da América do norte de Halloway, embora Elizabeth não permitisse que Halloway conduzisse essa expedição sozinha. Halloway voltou sua atenção para a costa da Carolina do Norte, que se projeta para a rota corrente do Golfo, que os galeões espanhóis levaram para trazer ouro e prata do México e do Peru. Em 1584, o único navio inglês chegou às margens da Carolina e logo foi guiado pelos povos nativos para a ilha de Roanoke. Com base em sua breve visita, o Roanoke foi descrito como uma terra cheia de culturas, caças e acolhimento dos índios. Realmente era um novo Éden para todos. Halloway prontamente enviou uma expedição militar a um empreendimento colonial de um ano, explorando a nova província que ele batizou de Virgínia em homenagem à rainha. Comandada por Ralph Lane, primo da madrata Elizabeth, a rainha Catherine Parr, os soldados deveriam determinar seu potencial para mercadorias rentáveis e como base para atacar os navios espanhóis. Em 1587, uma pequena colônia foi fundada em uma ilha na costa leste da América do Norte. O assentamento teria sido a primeira colônia permanentemente inglesa no mundo novo. Se os colonos não tivessem desaparecido, devido às circunstâncias desconhecidas, a colônia perdida de Roanoke é um dos mais notórios mistérios da história americana. As pistas crípticas deixadas no assentamento abandonado e a falta de qualquer evidência concreta fazem dele o foco de especulações e teorias selvagens. Nesse difícil ano de inverno que se passou na fundação do assentamento, seu prefeito, que era John White, que falamos anteriormente, partiu para a Inglaterra para solicitar recursos e mão de obra. Ele retornou depois de três anos, apenas descobriu o assentamento vazio. Sua esposa, filho e neto e a primeira criança inglesa nascida na América tendo desaparecido. A palavra croatã e as letras cro esculpidas em árvores dentro das fronteiras da colônia eram os únicos sinais que apontavam para uma explicação. Apesar das pistas, a tripulação que retornou foi incapaz de procurar os colonos desaparecidos. Uma tempestade se aproximou assim que chegaram ao assentamento desolado, obrigando-os a voltar para a Inglaterra. Com base na misteriosa escultura em árvores, a vizinha ilha de Croatã era conhecida como Ilha Háteras, é o local para o qual muitos acreditam que os colonos se mudaram. Na época da fundação da colônia, os índios Háteras ocuparam a ilha. É uma teoria popular, supõe que os colonos se juntaram a um grupo de nativos americanos para superar sua falta de recursos e conhecimento da terra. Uma suposta peça de prova para essa afirmação é a existência de esculturas em pedras que foram supostamente feitas por Eleanor Dare, filha de John White. Essas pedras, muitas vezes chamadas de Dare Stones, contêm histórias escritas que contam o destino dos colonos e as histórias pessoais de Dare para seu pai. Embora se acredite, em grande parte, que seja uma farsa e falsificação, existe alguma crença acadêmica de que pelo menos uma das pedras pode ser autêntica. Desde 1998, o projeto Croatan pesquisou e forneceu evidências arqueológicas para respaldar a teoria de que os colonos se mudaram para, ou pelo menos, interagiram com a tribo Háteras. Artefatos e objetos encontrados nas aldeias Croatã que somente colonos ingleses possuíam ou haviam feito na época solidificaram a conexão entre os dois grupos. Mas, apesar dessa evidência e de muitas outras teorias, é provável que nenhuma resposta definitiva ao mistério desse grande desaparecimento jamais seja encontrada. A teoria mais aceita, no entanto, meus amigos, diz que os colonos deixaram a ilha de Ruanoque provavelmente devido a uma forte seca que assolou aquela região e dirigiram a ilha de Croatã, onde encontraram receptividade por parte dos nativos e muitos devido à presença de Mateu, que era um índio que ficava com eles na época, que era natural da ilha. Acredita-se que os nativos foram posteriormente ali encontrados possuíam traços do homem branco, o que corroborou fortemente para essa teoria. Aparentemente, nenhum recurso em nosso mundo conhecido será capaz de desvendar a lenda da colônia perdida, informando com precisão seu destino. Resta-nos crer o melhor dos fados é acreditar que os fantasmas de Ruanoque descansem em paz. Meus caros, o que será que houve realmente nessa colônia? Será que eles foram embora para se juntar aos índios? Ou acabaram sucumbindo com a falta de alimentos que iriam vir da Inglaterra e demorou três anos para chegar? O que será que foi essa escrita que escreveram nas árvores escrito Crow ou Croatã, que era o nome da ilha dos índios? Dê suas opiniões para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais, mistérios e casos que nunca foram resolvidos. Já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Sai vídeo toda sexta, sábado e domingo. E dê uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente na divulgação. e também siga a gente nas redes sociais que sai muita coisa interessante por lá também. Se assistiu a gente até agora, não saia daqui sem deixar seu like que é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.